Boa tarde, Ana. Boa tarde, Laura. A situação é que agora é o seguinte, os funcionários deram uma parada para o almoço, mas agora à tarde eles vão continuar o trabalho de recapeamento da via. A Defesa Civil está sustentando, sabe, Laura, que sábado o trânsito aqui será liberado. Eles estão esperando agora terminar essa parte do asfalto, ver se ele vai secar direitinho para sábado já liberar o trânsito. A perícia continua, a parte continua isolada da estrutura central do viaduto, do pilar que afundou, e eles ainda procuram saber quais foram as causas que acabaram com essa tragédia. Eu conversei hoje com um engenheiro da Defesa Civil e ele disse que essa estrutura do viaduto, ela de certa forma é móvel, ela é feita para dar uma balançada assim por causa do atrito dos veículos e do peso. Mas ele nega, Laura, que tenha cedido outro viaduto ou que tenha acontecido algum abalo na estrutura daquela alça que permanece de pé. Mas falamos de justiça e é sobre isso agora que eu vou falar com a advogada Ana Cristina, que está representando os moradores do edifício Antares. Vocês pretendem acionar a justiça contra a Prefeitura e a Covan? Na realidade, o nosso ordenamento jurídico, ele permite essa reparação civil desses danos sofridos pelos moradores. Danos esses que são materiais, né, diante da construção, da obra e de toda essa desvalorização do imóvel, né, que por certo eles vão ter, assim como os danos morais, que é por esse sofrimento, porque as pessoas estão lá dentro a base de remédio, com muita dificuldade para levar esses dias, né, depois da tragédia, com o falecimento de duas pessoas. Então, tudo isso gerou uma comoção muito grande. As crianças que estão de férias, não falam mais em brincadeira, só querem assistir jornal e falam sobre viadutos. Os idosos estão à base de calmante, né, as próprias, as pessoas com todas as idades, cada uma, homem, mulher, cada uma com seu sofrimento, e tudo isso é possível de reparação civil. E cada um, na sua vontade, poderá, em tempo próprio, né, após todo esse deslocamento, entrar com as ações possíveis. Muito obrigada, Ana Cristina. A Laura, a gente continua acompanhando essa obra aqui. Vale dizer que mesmo depois da liberação da via, a estrutura onde está o pilar vai continuar sendo fechada ali. Então, na realidade, essa liberação, de certa forma, ela é parcial, né, porque existe essa parte onde está o pilar que já estava fechada para as obras do BRT.